Entra já aí! Já são três vezes esse mês. Preciso comer. Tens que me alimentar. Dá certo. Calado. O que queres? Muitos crimes. Quer ajuda? Eu tenho tudo absolutamente sob controle. Muito obrigado. E quanto aos assassinatos sem resolução? Cala a boca, Vidoc. Pense nisso. Ele resolve, tu ficas com crédito. Assim. Tu resolves um assassinato e te dou uma arma do depósito. Enquanto isso, eu tenho coisas importantes pra fazer. Ei! Eu conheço as ruas. Posso te ajudar. Por que eu o faria? Porque aquele porco, fedido e idiota do chefe da polícia, não tem a menor ideia do que fazer para dar a um troubadinha como eu. Uma esperança de que um dia, um dia, essa cidade não seja um lugar de merda para morar. E por que eu estou entediado pra cacete? Pelo amor de Deus, Vidoc. Que calado! E aí, gurizada do YouTube, aqui quem fala é o Barbudo. Galera, estamos voltando aqui com Assassin's Creed Unity. Vamos aqui para mais uma missão secundária aqui. Assassinato misterioso. Assassinato previsto. Vamos aqui marcar e aceitar. Ou aceitar e marcar, não importa. Entrada de dados desbloqueada. Beleza. Eu quero ler essa porra aqui. Se estiver no intento de começar a resolver crimes primeiro, entenda-se que não poderá simplesmente chegar à cena do crime. Logo, jogar a primeira pessoa suspeita que encontra dentro das grades. Bom. Até que se pode fazer isso, mas quase sempre acabará pegando a pessoa errada. Veja bem, será necessário que trates de assunto com seriedade e sigam um sistema abrangente para definir quem é suspeito, quais os motivos e o crime que foi cometido. Irei deixar tudo mais fácil listar os fundamentos aqui. Leia-as com atenção e depois poderá ir atrás do assassino. Tudo o que descobrisse será mantido no arquivo de casos. Olhe ali para rever o que já descobriste. Examina todas as pistas e fala com todas as testemunhas. Use bem teus olhos e teus ouvidos. Algumas pistas o levarão para novos lugares. Não seja preguiçoso. Vá até lá e procure mais pistas. Reveja seu arquivo de caso. Use a cabeça. Qual suspeito teve habilidade e os meios e motivos? Quando souberes que somente um suspeito poderia cometer o crime, retorne-o até o assassino e acuse-o. Eugênio V. Doc. Há algo de sombrio em monges. Trancados desse jeito em um prédio grande. Pode ser difícil para as pessoas, mas é melhor dar uma olhada no monastério aqui na ilha. Ok, vamos lá. Bom, a missãozinha aqui, tecnicamente ela está no level 1 aqui de habilidade nossa. Mas acho que é habilidade corporal mesmo de luta, né? Então a gente vai ter que usar mais aqui o intelecto. Então vamos aqui. Eu não sei se vai ser longa essa missão. Eu espero que não. Afinal de contas, pô, você perder muito tempo em missão de level 1 é triste, né, cara? Mas é aquela coisa também, né? Esse jogo... Ah, tá. Essa gameplay aqui que eu já estou gravando, cara, foi depois de uma atualização monstruosa. Diga-se de passagem, vou matar os dois aqui, que eu não consigo. Bom, que cara, fiquei quase a madrugada toda fazendo a atualização desse game. Parecia que estava reinstalando o jogo. Nem sei que diabo é isso. É... E eu acho que essa atualização, diga-se de passagem, foi para corrigir aqueles bugs, a questão de perda de frame rate e tal, papapá. Ah, e eu posso entrar aqui? Ah, tá, mas eu vou ter que... Ah, dá para subir aqui de boa. Então, eu imagino que... Eita! Acesse o banco de dados. Ok, ver pistas. Ok. Ah, tá. Aquilo lá é o nosso primeiro enigma. Ah, tá. Esse aqui... Eu nem sei se eu vi isso aqui com vocês, acho que eu não vi, não. É... Também é uma missão de... De enigma de Nostradamus que a gente tem que... Dar uma olhada. Mas isso aqui é mais para frente. Beleza, eu quero investigar. Ah, aqui. Um monge morto, Fradjean, estrangulado com um rosário, parece ter caído de sua cadeira enquanto escrevia na sua mesa. Deixa eu olhar isso aqui. Bens pessoais, há também na base do peito uma página única rasgada de um livro. Sete ramos são reduzidos a três. Os mais velhos surpreendidos pela morte. Os dois seduzidos pelo fraticídio. E os conspiradores morrerão enquanto dormem. Nostradamus. Ok, vou conversar com esse panaco aqui em pé. Meu Deus. Os freios Stanislas, Bernardo, e até mesmo o respeitado Frei Beno, e depois o Frei Jean. Todos mortos. Vai além de qualquer compreensão. Três monges sobrevivem, louvado seja. Mas, não ouso pensar. É possível que o assassino seja um deles? Não. Ridículo. Qual deles seria capaz de tamanha atrocidade? Bom, tá os três aqui, ó. Um monge mais velho deitado morto em sua cama. Seu aspecto é palio e seu rosto tem tom acinzentado. Interagir? De novo? Tudo bem. É a mesma coisa? É a mesma coisa? Opa, tem mais um esquema aqui. Bem, pessoal, é um enorme livro cheio de quadras intrigantes. As profecias de Nostradamus. Vamos lá. Ah, tá. O corpo de Beno, de Stanislau, Abade. Outros três continuos vivos. Papel amassado. Ah, aqui, ó. Em sepulho fechado, é um papel amassado aparentemente rasgado de um diário. Nesse lei. Culpado. Eu os envenenei. Ele havia alegado que era a vontade de Deus que eu fizesse isso por causa da profecia. Mas não consigo fugir da culpa. Sou um assassino. Devo confessar tudo agora mesmo, antes que... A nota foi finalizada. Ok. Tem um outro aqui embaixo. Tanta coisa aconteceu. Primeiro, a morte dos monges mais velhos. O Freijan serviu vinho a eles e eles imediatamente ficaram muito cansados. Eles foram pra cama e não consegui despertá-los. Eu corri até o doutor. Quando voltei, o que encontrei? Estavam todos mortos. E lá estava o Freijan, enforcado na mesa dele. Tanta coisa aconteceu. Primeiro, a morte dos monges mais velhos. O Freijan serviu vinho a eles e eles imediatamente... Eu? Um assassino? Pelo contrário, fui atrás do médico. Ah, tá, porra. Eu sei que eu acusei errado. É que mandou eu acusar, ué? Opa, tem mais um monge aqui, hein. Estou muito preocupado com o Frei Honoré. Ele e o Frei Jean eram muito próximos. Temo que a morte de Jean tenha afetado a sanidade de Honoré. Entra na luta. Entra na luta. Vem. A irmandade precisa da tua ajuda. Ah, tem outra aqui. A vontade de Deus não pode ser compreendida por mortais. Nós buscamos, rezamos e fazemos o melhor possível. Pequenas pistas podem ser discernidas, como nas escritas dos profetas. Acredito que o Nostradão seja um. Ah, foi esse cara, velho. A vontade de Deus não pode ser compreendida por mortais. Com certeza foi o Frei Honoré. Buscamos, rezamos e fazemos... Foi previsto que os seus tiradores morreriam dormindo. Jean foi vítima de fratricídio. É assassinato cumprir uma profecia? Viu? Ah, eu sabia que aquele primeiro não era. Porque ele trolou a gente. Apareceu lá, acusaram. Eu falei, tá bom, vou acusar esse puto, então, arrombado. Ah, mole. Essa aí... Não, essa aí até que foi... Claro, né? Também é level 1, né, cara? Imagina que for level 30. É praticamente um... Investigador do CSI. Bom, vamos ver o desfecho aqui. Se vai rolar alguma coisa, você vai... Eu imagino que deva ter uma cutscene aí, né? Pra dar uma... Valorizada no que a gente fez. Eu até acharia estranho se não tivesse, tá? Tinha que ter alguma coisa pra gente... Aquele policial prendendo, papapá. Vamos ver. Está tudo virando verdade, eu vos digo. Até isso. Ele é meio estranho pra mim. Ao prender o louco, nove em dez vezes estarás certo. Lá em frente. Ok. Memória completada aí. Recompensas 1 de 1. Deixa eu ver o menu de personalização. Nossa, esse aqui é animal, velho. É, na verdade a velocidade deles são todos, são baixas, né? Vamos hacke... Deixa eu ver aqui. Vamos hackear. Ah, é pra eu gastar dinheiro? Ah, não. Não quero gastar dinheiro não, seus vagabundos. Bom, não tem problema não. Depois eu vejo isso. Tem que falar mais alguma coisa com ele, será? Bom, então beleza, galera. Estou falando alguma coisa ou não, né? Não. Beleza, então. Então, galera, é isso aí. Obrigado a todos que assistiram. Se vocês gostarem, não esqueçam de deixar o seu like se gostei. Favorita o vídeo se gostarem mais ainda. A gente se vê aqui no próximo episódio de Assassin's Creed Unity. Vamos aqui, obrigado, valeu. Lembrando que as redes sociais do Barbudo estão aí embaixo na descrição, tanto no Facebook quanto no Twitter. Se inscreva lá, cadastre-se. Agradecer quem já é inscrito aí no canal. Pra quem não é inscrito aí, galera, inscreva-se que tem muita coisa boa rolando aí. Obrigado, valeu. A gente se vê no próximo vídeo. Fui. Um homem bem estranho. Obrigado.